Rapaziada, o que será que se passa na cabeça do manda-chuva do Real Madrid, Florentino Pérez, quando ele vê essas imagens aqui, Hendrick, Rodrigo e Vinícius Júnior jogando junto pela Seleção Brasileira e consequentemente pelo Real Madrid. O que será que se passa na cabeça de Florentino Pérez? Rodrigo, o raio, já é uma realidade. Cria do peixão, joga muita bola. Vinícius Júnior é só o melhor brasileiro colocado no ranking da bola de ouro. E Hendrick é um jovem de 17 anos com potencial para ser um dos melhores do mundo. E aí, o que será que passa na cabeça do mandatário Florentino Pérez, quando vê esses três juntos jogando pelo Real Madrid? Diz aí nos comentários, o que você acha que está passando na cabeça dele agora, quando ele viu a foto de Vinícius Júnior, Rodrigo e Hendrick juntos treinando pela Seleção Brasileira? E aí, o que você acha que está passando na cabeça do Trentino Pérez?